E ae pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez aqui é uma alegria notificar vocês que eles voltaram, os Mega Boots voltaram E bom, eu vou mostrar como que cria um chassi de Mega Boots e também eu vou explicar como que faz, como que é em teoria a novação do Mega Boots, você não precisa de Mega Center, você não precisa de Mega Forra Nenhuma, você só precisa ter coisa pra caramba pra colocar no seu robô E bom, eu vou mostrar como que faz um chassi de Mega Boots do modo Matcha, então se vocês quiserem ir pausando o vídeo ou assistir completamente e depois na hora que vocês montarem ele, vocês seguirem a regra E também vocês vão poder comprar esse chassi na loja do Robocraft, só procurando pelo meu nome, meu nick, o Wok666 e vocês vão encontrar aí o meu chassi pra vender Primeiramente apertem M, afinal de contas vocês não querem nada desregular e isso aqui é uma maravilha, fica aqui colando tudo certinho Vamos começar aqui, vamos começar aqui com uma base 5x5 e vamos subir aqui alguns blocos, quantidade aceitável de blocos E vamos focar um pouquinho mais aqui Essa aqui vai ser basicamente a cintura do nosso Matcha Vou expandir um pouquinho pro lado também Aqui eu vou dar uma puxada pra trás Tendem fazer o mais sólido e com mais blocos que você puder Diferente da outra regra, que era colocar pouco bloco pra ter mais energia Isso daqui não vai funcionar muito bem aqui, pois você vai precisar ter bastante cpu gasta pra você virar um megaboot Ou seja, quanto maior e mais parruda, mais chances do seu bichinho virar um megaboot Aqui já vou colocar essas peças que elas vão servir como extensão pra melhor dificultar a quebra da cintura em relação aos blocos que você vai colocar pra segurar as pernas do seu robô Beleza, aqui vocês já tem a parte inicial da frente Então vamos expandir um pouquinho O nosso megaboot, vamos aqui na forja, vamos aqui Ele tem 5 de blocos laterais Ou é 5 ou é 4 Tô achando que é 5 É, normalmente é sempre número 1, cara Então, vamos aqui construir a superfície que seja 5 por 5 pra comportar nossa perna megaboot 1, 2, 3, 4, 5 Lembrando que com essa linha vermelha ele vai duplicar tudo do outro lado Só vai ter que ter testa suficiente pra isso 1, 2, 3, 4, 5 Ok Fechou 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 Aqui, agora, vamos pegar Esses blocos Deixa eu explicar porque desses blocos Vai ficar bem legalzinho aqui o nosso match Usando Esses blocos aqui Lembrando que vai sempre duplicar tudo do outro lado, então beleza, aqui vou usar esse bloco aqui para finalizar, isso aqui vai ser como se fosse as esteiras que vão defender um pouquinho a parte frontal do nosso match, bom voltei pessoal, tive um pequeno contatempo aqui, bom vocês vão fazer isso aqui mais para deixar estiloso o match, por causa que essas partes aqui vão ser removidas depois, para colocar, para deixar na verdade o match mais simbular possível, vamos colocar assim essas peças, lembrando que tudo que você fizer de um lado, ele vai duplicar do outro graças a linha vermelha aqui, aqui no final você vai finalizar assim, e vamos pegar o triângulo, o triângulo que deixa tudo uma maravilha, aqui, opa, agora vamos tirar esse excesso de bloco e vamos colocar os triângulos, se você não quiser tirar os blocos e deixar assim mesmo, não tem importância, mas eu gosto de tirar para deixar mais bonito, então eu deixo normalmente assim a parte da frente, também dá para você fazer uma coisinha a mais aqui na frente, caso você queira, e também você pode subir ele um pouquinho e fazer esses daqui do campo ficarem um pouco maiores. não é tão necessário essa parte, mas isso daqui serve para deixar mais estiloso o match em relação aos outros, que eu acho que vai querer também fazer não só o match funcional, mas também um match que seja bonito para ser mostrado aí para os seus amigos, e também na hora da pancadaria todo mundo ficar, nossa, olha o match bonito, ele vem nos matar, ok, fazer o que? o que será que nós fazemos aí? é uma coisa parecida então vamos pegar na cadeia agora, e assim tem uma pequena finalizada, que vai estar embaixo, né? é? ficou bonito assim, ficou mais ou menos, mas tá né? já está começando a pegar uma forma vou deixar uma parada assim, só para ficar estiloso na parte de baixo agora vamos para o corpo do nosso metia vou deixar um espaço aqui no meio para que vai servir esse espaço? esse espaço aqui vai servir para os módulos eu vou querer três módulos diferentes no nosso metia então eu vou colocar assim eu vou colocar o blink aqui dentro lembrando que eu vou deixar tudo estiloso mais para frente não fechem completamente deixo uma abertura para vocês poderem editar dentro eu vou também puxar uma tira assim e vou fazer alguns talques aqui nas laterais para saber onde que eu vou colocar as peças que vão me dar a forma do metia aqui eu já posso começar a estilosar aqui deixar mais estiloso ali e bom, vamos colocar isso aqui isso aqui e vamos começar a montar aqui o nosso metia de uma forma que fique bonito então eu vou colocar essas partes aqui para começar a dar uma forma titânica no nosso robô não se preocupe com essas partes porque muitas partes dessas eu vou usar mais para deixar estiloso no caso aqui com a graça de montar o mega boost eu vou deixar ele bonito né agora eu vou pegar e começar a puxar um pouco para o lado e começar já a montar uma espécie de de turbina vai ser a parte que eu vou começar a colocar propulsores nele porque normalmente mega boost é leve só que agora com essa atualização você pode montar um mega boost com a quantidade de armas que você quiser com a arma que você quiser com os módulos que você quiser e movimentação que você quiser então você pode basicamente fazer um robô que você faz normalmente só que grande então vamos começar aqui deixa eu ver pegar aqui cosméticos eu não sei se eu faço um cockpit cockpit até que ficar interessante mas sei lá acho que eu vou fazer um um match tipo colosso mesmo então eu vou pegar o que eu vou pegar essas partes de asa hum é talvez isso fique bonito então talvez vamos ver como fica aqui nossa blindão vou colocar isso talvez aqui na frente nossa apavorante beleza já sabemos já opa apaguei um bloco de dinheiro para apagar então tá vamos começar a fazer as turbinas as turbinas é uma parte mais estética eu costumo fazer essa parte de turbina para dar a impressão que o match tem saídas de ar e saída de ar deixa todo o match mais parrudo não sei vocês todo o match que eu vejo com saída de ar dá a impressão que ele é muito mais parrudo e que é um match simples então vou colocar uma saída de ar aqui e aqui e aí de resto a gente cobre com a construção voltei e beleza aqui temos as saídas de ar e bom aqui vai ser um outro módulo vou deixar meio oco assim vou puxar para trás essa estrutura para deixar aqui para mostrar os blocos seguintes aqui eu vou colocar a blindagem e vou fazer aquele mesmo truquezinho que eu usei ali vou colocar um bloco aqui outro aqui e meio que deixar essa parte de um jeito estiloso vamos usar bastante esses blocos aqui que estão meio partidos para deixar esse aspecto para deixar um outro aqui e aí no lugar colocar um bloco aqui e aí e aí E como a gente tem esse espalchamento, a gente pode enfeitar um pouquinho mais fazendo isso. E fica bonito quando a gente coloca uns blocos meio devasados para deixar mais diferente a aparência do robô. Então aqui, no geral, a gente pode brincar um pouquinho com isso. Um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui e um bloco aqui. Vou deixar aqui. Que lasqueira. Voltei, pessoal. Passou outro carro de ovos e eu já estou ficando puto. Já estou querendo amassar os ovos desses filhos da puta. Vai ficar foda. Bom, vamos continuar aqui montando o match. Agora a gente já tem o corpo do match já formado. Já começado, né? A parte. E, bom, aqui vai ser a base estrutural do nosso robô. Coloquei um bloco aqui, não sei porque, mas ok, né? Agora vamos começar a colocar a proposta de armas. Eu pretendo colocar umas armas assim. Só que como elas são grandes, eu vou precisar espaçar bastante para caber elas. Então, eu vou optar por usar os expansores. Como eu estou com pouco expansor pequeno, eu vou usar os grandes. Eu vou usar um grande aqui, um grande aqui e um grande aqui. E a gente vai brindar esses expansores de uma forma que a gente possa trabalhar melhor com eles. Isso daqui, ó, vai ser interessante para a gente usar aqui. Então, eu vou subir aqui uma carenagem. Para colocar um oito aqui. E aqui atrás também, vai ser. Esse negócio não está estranho, só pelo menos aqui. Os expansores. Os expansores estão bugando. Eles deveriam estar uns se conectando ao outro. Mas não está acontecendo isso. Agora a gente vai e coloca a blindagem. E coloca um pouco de blindagem aqui também. Aqui, coloca uma boa. Vou colocar um pouquinho para frente. Um momento. Bom, essa blindagem aqui é uma das melhores para usar aqui nesse modelo de match que eu estou construindo. Coloca assim, já está protegido basicamente. Se quiser também pode usar esse daqui. Para blindar um pouquinho na frente. E blindar dos lados. Esses daqui, ó. Você pode dar uma blindagem como se fosse esqueletos. Esqueletos. E esses. Você pode, deixa eu ver. Melhor forma de usar esse tipo de blindagem aqui. Bom, não tem muito não. Esse daqui, tipo, você quase não vai usar. Esse tipo de blindagem aqui. Esse tipo de blindagem aqui. Não vai usar mesmo. Não tem nem como usar muito. Não tem nem como usar muito de blindagem. Isso daqui você pode colocar nas laterais assim. Protegendo um pouco melhor. Seu matcha. E agora acho que já dá para colocar a arma não. Mas antes vamos colocar movimentação nele. Aqui. Estou com um fato disso daqui. Vou colocar aqui. E aqui. No. 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 Esse tipo de... de ingot vai... vai ser, tipo, pra... só pra batalha eventual, não vai ser aquele... igual o mega boot antigo que você podia usar praticamente pra sempre, ele. Então você meio que vai... ó, encaixa certinho aqui, ó, beleza. Eu nem calculei, hein, galera? Eu não é cargada, mano. Esse match aqui, ele vai servir só pra batalhas eventuais, você não vai usar, tipo, ele sempre. Não vai ser aquele... mega boot antigo mesmo, que você usava... ou... em todas as batalhas dava pra você ir, com ele. Tem umas batalhas que vai dar pra você ir, e outras que não vai dar pra você ir. Então você vai, mete umas armonas nele, e coloca umas arminhas pequenas também, em caso de... Se você queira usar outros expansores pra colocar mais coisa, ele já virou um mega boot, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Ele já virou um mega boot. Você pode colocar, é... armas diferentes também. Agora essa bagaça tá virada pra cima ou tá abaixo? Vai passar melhor. Aqui. E beleza. Bom, você pode colocar também os módulos, se você quiser também, você pode mudar a blindagem dele pra ir colocando mais coisa. No caso, eu vou atravessar um pouquinho aqui a blindagem dele pra colocar o blink, né? E... Enxerta o bloco de novo no... no pilhinho aqui. E beleza. O mega boot tá pronto. Ele vai ser só com essas armas mesmo, porque eu não tenho, é... muito mais armas. Na teoria, é... seria bom... É... colocar... Mais coisa aqui em cima, pra colocar dois lança-mísseis, essas metralhadoras, e... O módulo que aumenta a energia, que é esse daqui. Esse daqui. Aumenta a energia. Recomendo que vocês coloquem esse módulo, esse módulo, e esse módulo aqui. Assim você vai poder achar todos os inimigos. Com esse, vai dar pra você se movimentar mais rápido. E com esse módulo aqui, você vai poder recarregar as suas armas quando você estiver sofrendo dano. Por exemplo, você tá matando o inimigo, acabou a energia, você vai e aperta. Vai ter mais energia, você vai continuar matando. Infelizmente, eles não arrumaram a energia pro mega boss. Deveria, tipo, ter blocos passivos de bateria, ou de geradores, pra aumentar. Mesmo que eles fossem caros e raros de dropar. Bom, voltei, pessoal. O computador crastou. Então... Bom, retomando aqui as atividades do nosso robô. Bom, eu tava falando que seria útil se eles criassem alguma coisa pra aumentar a capacidade. de energia, de energia, de modo passivo. Por causa que os módulos em si são bem caros. E, bom... Já que eles estão montando miniaturas das armas aí. Seria bem proveitoso eles montarem módulos menores. Que fossem mais baratos e passivos. Como o módulo de energia. Porque a energia tá ficando uma porra aqui nesse jogo. Que bom, né? Fazer o que? É... Terminar aqui de blindar o nosso matcha. E testar ele offline mesmo. Porque ele não tem nenhum segundo aqui pra jogar comigo. Eu tenho muito que jogar mega boss. É que nem o mega boss aqui. Nem tão mega tá assim. Mas aqui ele tá sem as mega lags. Ele tá com as titans. Então... É... Ele fica baixinho. É... Ele tá muito mais baixinho do que deveria. Mas ok. Aqui... Seria onde você colocaria o segundo módulo. O que eu vou tirar aqui lá... É... Dar uma bit... Mais marota. E... Colocar aqui... O capai aqui pra ser... A... Proteção... Do módulo que vai ser colocado aqui. Quando... Eu dropar o módulo ou ganhar ou... Sei lá... Ó... Tirar grana pra comprar ele. Que... Finalmente... Vai ser útil pra alguma coisa. Aquela porra. É... Tirando isso. Aqui na Forja. É... Eu recomendei que vocês pegassem três módulos. Esse... Esse... E esse. Porque esses três. Esse daqui vai te dar mais energia. Esse vai fazer com que você puja rápido dos seus inimigos. Caso esteja a porra ficando séria com um... Um montão de inimigos. E esse... Vai dar a posição... De todo o time inimigo. Pra você. Por você ser um mega boss. É útil você ter isso daqui. Pra que você não vai ser pego em tocaias. Por não ter mais aqueles... Radares menores. E... Saudades deles. Apesar deles serem bem úteis mesmo. Eles até que eram mais úteis que... Nada né. Mas... Isso daqui vai ser bem útil. Porque aqui ele mostra todos os inimigos. Então... Ele é bom. É... Blindagem. Caso você queira... É... As blindagens... É... Pra matches. São essas duas aqui. E essas duas aqui. Essas outras aqui. São de tier 10 e tier 9. Essas daqui são de tier 8. 9. Essas daqui de tier 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2. E 1 né. Esse daqui é da tier 1. Não sei se falta de alguma coisa aqui. Não. Não consigo lembrar. Ok. Tirando isso... É... Os... Mega... Eles eram... Uma forma massiva de poder. Porque ele tinha capacidade de colocar até 6 mega armas. Então... Esse daqui. Por enquanto. Só tá com duas. Mais tarde. Quando eu tiver com... É... Já grana. Pra colocar... Essas coisas. Eu... Vou fazer uma atualização aqui. Nesse corpo de match. Mas... É isso pessoal. Quem gostou. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Eu vou testar ele rapidamente. Pra vocês verem. Eu sempre coloco aqui no controle de câmera. E vamos entrar em... Vamos tentar aqui. Um... Jogador versus... É... Inteligência artificial. Apesar de... Provavelmente... Eu vou ser arrasado. E aí pessoal. Voltei. É... Finalmente eu consegui entrar. Tá dando muito problema de crash. E... Bom... Esse daqui é um novo mapa. Que eu adicionar. Um novo mapa de inérito. Ele tá bonito. E... Aparentemente eu não estaria em um plano do que é maior. Que bom. É... Eu tô com um nó aqui. Que eu vou falar aqui. Ligar aqui no... Que eu estou explorado. É... Tô sanguíno aqui. Eu tô falando aqui. Eu só acima! Eu anche acima! O que é isso? 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 O que é isso?